Música De quinta a domingo a Praça São Sebastião recebeu o festival de food truck. O evento faz parte da programação do mês de aniversário de São Gotardo. O espaço do estacionamento na Praça São Sebastião foi o local escolhido para os seis food trucks, como são chamados esses trailers adaptados para a venda de comida. No centro, mesas e cadeiras compunham o cenário de uma praça de alimentação. Essa ideia nasceu faz um ano. A gente estava muito envolvido com seus pontos de atendimento e organizadores de eventos. Quando a gente acabou se conhecendo, fazendo uma seleção dos melhores trucks que se juntaram em alguns eventos para fazer um projeto novo, independente e sair para visitar cidades que eram do nosso interesse. Cidades menores, carentes de novidades, cidades mais receptivas, cidades que nos acolhem de uma forma melhor. Então a gente está há um ano na estrada, essa turma toda junto. Já são 17 mil quilômetros rodados e mais de 30 cidades. Está sendo muito legal. Então aqui vocês têm mais ou menos uma parceria e não uma concorrência. Não, a gente tem uma parceria, inclusive com o comércio local. O que a gente procura fazer? Sempre que a gente chega em uma cidade, nós concentramos as compras dos insumos na própria cidade. Assim como a contratação de mão de obra temporária, equipe de limpeza, segurança. Cada truck acaba por contratar pelo menos um ou dois assistentes da própria cidade para a gente dar essa troca, para ver essa parceria com os comerciantes locais. Então tem a hospedagem, tem o combustível que nós gastamos, quer dizer, é uma troca bem bacana. Inclusive cultural. Os restaurantes nos procuram, as sorveterias nos procuram para trocar essas ideias de receita, essa maneira nova, um tempero. Então sempre rola uma interação muito grande com o comércio e lógico com o público. Cada um dos seis food trucks é de um lugar. Esse de sorvete é de Florianópolis, o de frango frito do Espírito Santo. Já este aqui de hambúrguer é de Curitiba. Além destes, tinham ainda mais um food truck de hambúrguer, um de churros e outro de chope. Durante os quatro dias de evento, foi assim que a Praça São Sebastião ficou, lotada. Uma prova de que o público de São Gotardo aprovou a novidade. A gente resolveu vir, a gente achou bacana, foi um programa diferente. Nunca tem nada de diferente aqui na cidade, né? A gente achou bem bacana. Vocês escolheram o que hoje? A gente está tomando chope. E pra acompanhar, a gente está comendo batatas. Coisa diferente. São Gotardo está muito parada e uma coisa assim fica legal pra cidade. É bom pra chamar um pouco a atenção também, né? Trazendo a criançada aqui pra comer uma comidinha diferente? Sim. Na verdade, tudo que é novidade, a gente quer experimentar, né? E como a gente tem poucas opções, a garotada adora uns churros. A criança grande gosta de uns churros. A batata, o frango, né filhote? E você, achou o que da comida? Eu ainda não comi. Tá, tá querendo comer então. O que você vai querer comer hoje? O frango na caixinha. E você, escolheu o que? O frango também. A gente estava até comentando que devia ter mais isso aqui. Tá muito bom, eu estou adorando. O frango na caixinha. O frango na caixinha. O frango na caixinha. Obrigado.